Ó o cupom, 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 ó o meu, que é o cupãozinho é isso? Ó o cupom, ó o cupom, 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 quem que é cupom? Que é o cupomzinho, que é o cupom aí? Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, se você quer usar cupons de desconto no seu delivery, mas ainda tem dúvidas sobre como utilizar, não saia distribuindo enlouquecido por aí, assiste esse vídeo comigo até o final, que eu vou te mostrar como utilizar essa ferramenta poderosíssima a seu favor, tá ok? E galera, não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, já dá o like no vídeo e bora! Galera, todo mundo já sabe que o delivery roubou a cena aí nesses últimos anos, principalmente com a chegada dessa pandemia aí em 2020. E é claro que os aplicativos de entrega ajudaram muito essa modalidade a estourar, mas os créditos não vão somente para esses aplicativos, algumas jogadinhas de marketing também tem um papel fundamental nessa história. Algumas frases ativam gatilhos de consumo no subconsciente dos seus clientes, e cupons de desconto é uma delas. Hummm... Tá, e você quer saber como isso pode te ajudar, né? Eu quero! Então, esses cupons chamam muito a atenção dos seus clientes por causa da economia que eles vão ter na compra. Óbvio! Pois como o próprio nome já diz, trata-se de um desconto no valor final do produto, que vai acabar incentivando a finalização dessa compra. Porque eu ganhei esse cupom, pessoal, ele me deu isso, então eu vou estar usando esse cupom. Então assim, gente, esses cupons de desconto são uma ótima jogada de marketing para quem tem a intenção de atrair clientes, fidelizá-los, destacar o seu negócio perante os seus concorrentes, né? E fazer também com que os seus produtos sejam compartilhados. Outra vantagem é que pessoas sempre gravam os restaurantes que oferecem descontos. O cliente é esperto, cara! Então eles tendem a comprar novamente ali. Tá, mas a onda distribuiu esses cupons aí no semáforo? Boa pergunta aí do Cowboy do Delivery. Galera, a gente não pode esquecer do famoso marketing boca a boca, né? Porque uma pessoa realizada com a sua compra, ainda mais com descontinho, vai querer que seus amigos também usufruam desse benefício. Aí então ele passa a indicar o seu delivery. E gente, como as pessoas se comunicam hoje em dia, hein? Sim, são nas redes sociais. Pensando em tudo isso, o que vem na sua mente quando falando de redes sociais e cupons de desconto? Digital Influencers. Sim, chegou a vez dos blogueirinhos. E como eles fazem esse marketing boca a boca com o seu público, um cupom de desconto nas mãos desses influencers é uma arma. Porque eles vão acabar divulgando esse cupom para um grande número de pessoas e consequentemente vão divulgar o seu restaurante. E além de tudo isso, pessoal, você ainda consegue ter um controle dos resultados que esse influencer tá gerando pra você. Porque através desses cupons, você consegue mapear de onde os seus clientes vieram. Então assim, utilizando esses cupons, a probabilidade de aumentar as suas vendas é muito grande. Galera, lembrando sempre que cupons de desconto são ações de marketing para a sua empresa. E a função do marketing é atingir o lado emocional do ser humano. Por isso, são criadas estratégias para influenciar no seu subconsciente. E é com base nisso que, por exemplo, o preço de um produto é apresentado como R$9,99 e não como R$10. E nessa mesma linha atuam os cupons. Eles vão gerar uma sensação de economia para o seu cliente, fazendo assim ele parar de pensar naquela compra como um gasto e vai começar a pensar naquilo como uma vantagem. Muda totalmente o contexto na cabeça dele. E isso faz muita diferença na tomada de decisão do seu cliente se ele vai comprar ou não. Pessoal, agora que vocês já sabem a importância desses cupons de desconto, se você ainda não é cliente do Anotaí, entre em contato conosco e garante a automação do teu atendimento para não deixar nenhum cliente no vácuo e não perder suas vendas. Lembrando que no Anotaí você consegue gerar cupons de desconto, promoções, tem atendimento automatizado com inteligência artificial e uma infinidade de outras funções que vão te ajudar muito no seu delivery. Então você que assistiu até aqui, muito obrigado! Espero muito que essas dicas ajudem no seu negócio. Bora vender, pessoal! E até a próxima! E uma infinidade de outras funções que vão ajudar muito no seu delivery. Tchau, tchau, tchau!